Tchau de bola galera, então vamos lá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, vamos começando então a nossa reunião especial, reunião VIP, reunião premium, nosso bate-papo aqui sobre como que você vende high ticket com escala, vamos falar um pouquinho de carta de vendas, vamos falar do funil por WhatsApp, vamos falar sobre mentoria premium, serviço premium, galera que vai vender imersão presencial, vamos fazer aqui uma visão geral sobre os principais, tá bom? Vamos lá, estamos ouvindo bem? Galera que está aqui na área, estamos ouvindo bem, já chegando aqui, marcando presença, aí uma pergunta importante para vocês, tá? Aqui nós temos consultores, donos de agência, nós temos aqui mentores, pessoas que vêm em treinamentos, temos coaches, pessoas que fazem prestação de serviço, enfim, temos vários perfis diferentes e eu quero mostrar para vocês um pouco desses bastidores do que nós temos feito para vender aí high ticket com escala. Sempre que se fala em vender ticket de mau valor, as pessoas falam sobre, ai, vou fazer uma sessão estratégica, é sempre aquela coisa muito, muito complexa que muitas vezes você fala com 30, 40, 50 pessoas para gerar duas, três vezes. Como é que você filtra as pessoas desde o primeiro momento? E muitos de vocês, né, alguns de vocês já me acompanham há algum tempo, são pessoas que eu percebo que elas estão esperando muitas vezes um, não sei se é um chamado especial, eu não sei o que as pessoas estão esperando, mas eu quero dizer o seguinte, se você se identificar com esse modelo que eu vou apresentar agora, executo o mais rápido possível, porque vocês vão ver, eu tenho uma, tenho cada vez desenvolvido mais essa visão geral de negócios, né? Eu vou começar compartilhando um segredo com vocês. Em, eu tenho mais de 11 anos de empresa, né? Completando 12, completei 12 anos agora, em janeiro. Sete anos que eu comecei com os meus treinamentos, eu comecei aqui, ó. Primeira vez que eu vim para os Estados Unidos participar de um evento, eu vim como dono de agência. Então, o meu objetivo de participar de um grupo de mastermind nos Estados Unidos era aprender estratégias novas para utilizar com os meus clientes. E quando eu participei dessa reunião, eu falei, cara, eu posso continuar passando serviço de consultoria, só que uma pegada mais premium, mas eu devo imediatamente começar com os meus treinamentos. Então, em 2015, janeiro de 2015, ali, nessa mesa aqui que eu tive a oportunidade de participar, aqui nós estávamos em um grupo de 150 empresários, mais ou menos, e como nós éramos os únicos ali no Brasil, eu fui convidado para participar dessa reunião. Aqui o Jovem Achado estava comigo e aqui o rapaz, eu não esqueci o nome dele, mas ele era da Índia. Então, o pessoal da Digital Market, eles queriam fazer um processo de internacionalização, eles nos convidaram para esse almoço privado e lá no almoço eles explicaram todo o projeto para a gente. Eles falaram a visão deles para os próximos 10 anos. Eles falaram exatamente o que eles queriam fazer, o que estava acontecendo no mercado, imagina só a minha experiência. Eu ali, janeiro de 2015, nunca tinha vendido nenhum produto, nunca tinha feito nada, só ajudando meus clientes a vender, sempre nos bastidores. Vou para um grupo de mastermind para falar sobre estratégias para usar para os meus clientes no Brasil e de repente eu estou ali numa reunião, ouvindo um cara que está no mercado ali há muitos anos, um dos líderes do mercado digital americano, explicando para a gente o que ele acreditava que ia acontecer, o que estava acontecendo. Então, minha cabeça explodiu ali e ali eu comecei a vender os meus produtos digitais. E ali eu já comecei a vender high ticket, comecei a vender mentoria. Em sete anos que eu vendo produtos digitais, mentoristas, etc., eu nunca consegui um volume de vendas tão alto, tão alto e tão rápido de ticket de menor valor. Pela primeira vez, eu consegui que um ticket de menor valor fosse equivalente a vendas de produtos high ticket, mas por conta do volume. O mais interessante é que eu foquei 90% por 95% em vender high ticket. E o que eu quero que você entenda agora é, quanto mais você se concentrar no modelo high ticket, mais você vai vender de um ticket de menor valor. O que muitas pessoas fazem no Brasil, por exemplo, do modelo do próprio lançamento, faz lá o pré-lançamento, vai aquecendo, vai preparando para um dia tentar vender um curso. Eu entendi que a melhor maneira para você aparecer, para você criar autoridade, para você criar realmente ali um desejo de compra é quando você já começa vendendo um ticket de menor valor e depois você pode fazer uma oferta de ticket de menor valor. Então, hoje, hoje, pela primeira vez, o volume, em alguns casos, chegou a ser superior de algumas campanhas espetaculares que nós fizemos vendendo a mentoria. Hoje eu vou falar sobre algum desses bastidores, vendendo a mentoria high ticket, vendendo a mentoria premium, mas deixando claro que quanto mais você se concentrar em vender um produto de maior valor, um serviço de alto valor, mais fácil será para você vender um ticket de menor valor. Então, eu vejo muitos consultores aqui que... Vamos lá, só para me facilitar aqui nos exemplos. Coloca aqui no chat o teu perfil. Fala para mim qual que é o teu... Vai aparecer só para mim, vou liberar o chat agora. Fala qual que é o teu perfil. Nathaniel, eu sou dono de agência, eu sou coach, eu sou prestador de serviço, eu sou infoprodutor. Coloca o teu perfil aqui só para que eu possa direcionar melhor os exemplos, tá? Então, vamos colocando aqui os perfis de vocês, porque daqui a pouco eu vou colocando os exemplos. Então, por exemplo, nós já temos aqui alguns donos de agência participando. Deixa eu explicar uma coisa para você que é dono de agência. Às vezes, você está sofrendo para fechar um projeto de 5, 10, 15 mil reais. Esse é um ponto. E o que acontece muitas vezes com os consultores, com donos de agência? No primeiro momento, eles não conseguem atrair um cliente que possa pagar 5, 10, 15k. Ele só atrai aquele cliente que pode pagar 1.500, 2.000. E às vezes com dificuldade. Ah, Nathaniel, eu não vou atender esses clientes. Claro que você vai, só que você vai atender de uma forma dinâmica. Você vai atender isso de uma forma muito mais enxuta para que você possa gerar caixa. Se você conseguir atender 10, 15 clientes de 2k, você já vai ter um faturamento interessante. O problema é, tem consultor que passa 30 dias trabalhando todos os dias para um cliente que paga 2 mil reais por mês. Isso não faz nenhum sentido. Então, o problema não é cobrar 1.500, 2.000 reais em um projeto. O problema é a quantidade de tempo que você demora para entregar um escopo. Então, a maioria dos donos de agência hoje, eles não têm clareza no escopo que eles vão entregar. Eles não fazem a mínima ideia de como realmente conduzir um projeto. Então, até você chegar num contrato de 10, 15 mil reais, muitas vezes você vai passar por um contrato de 1.500, 2.000. O problema é que você não pode passar o mês todinho trabalhando para esse cliente. Outra coisa, eu tenho alguns alunos, já vi alguns projetos, que a pessoa tem um cliente lá de 7 mil reais por mês. Nossa, legal, né? 7 mil reais por mês é um baita contrato. Só que essa pessoa faz reuniões semanais de duas, três horas com esse cliente. Todo dia o cliente pede alguma coisa. Ele praticamente é funcionário daquele cliente por 7 mil reais. E eu faço a seguinte conta. Vamos lá, beleza. Você tem esse cliente por 7 mil reais, certo? Agora pega 7 mil reais e divide por 30. 233 reais por dia. Será que você não consegue fazer absolutamente nada, nenhuma outra fonte de lucro para gerar pelo menos 300 reais por dia com o conhecimento que você tem? 99% deles falam, não, eu conseguiria sim. Eu não estou dizendo para você abrir mão desse cliente agora, você precisa de 7 mil. Mas se você não começar a gerar uma nova fonte de lucro que te gere mais 7k, se todos os clientes que você tiver, você tiver que ter essa mesma dedicação, esquece. O seu negócio nunca vai escalar. E esse é o problema hoje. Algumas pessoas fechando em um, dois contratinhos de um valor maior, esquece. Quando não entram numa coprodução, que é aí que muitas vezes pode dar muito certo, mas pode dar muito errado. Então isso é um ponto importante que vocês precisarem de consideração. Eu vou explicar para vocês, tá? Sou infoprodutora, presto serviço como terapeuta. Para quem é terapeuta, gente? Quem é terapeuta? Não se percam na internet. Quando eu falo não se perca na internet é, não fique inventando 10 milhões de coisas, você é terapeuta. Você vende um serviço, um serviço que é um a um. Se posiciona dessa maneira mais premium com um a um, faz esse funil mais específico um a um e depois você pode ir expandindo para outras coisas. Mas você não precisa, você não deveria ficar se perdendo com um monte de outras coisas, tá? Expansão de franquias, beleza. Qual produtor me ganhando para ser expert? Show de bola. Consultor de marketing e copywriter. Para vocês que são copywriters, gente. Na minha visão, todo copywriter deveria ter pelo menos, no mínimo, um curso de uns 27, 47 reais. Curso ali basicão para gerar caixa, para que ele possa reinvestir em publicidade, para que ele possa fazer outras coisas. E um livro, para criar autoridade. Um livro para vender para o público final, para que as pessoas queiram contratar. O problema é que o copywriter fica lá. Eu sou copywriter, eu sou copywriter. Meus textos são pessoazinhos, mas não faz nada para si. Como? Por que que eu consigo vender projetos de 25 mil reais para escrever um copy mestre? Por que que eu consigo vender projetos de 50 mil reais para colocar um livro na lista dos mais vendidos? Número um, porque eu sou um autobesteler. Número dois, porque eu escrevo copy para mim. Você que é copywriter, você que é dono de agência, para de dar aquela história de casa de ferreira e peito de pau. Eu entro no teu Instagram, é sofrível. É doloroso ver uma pessoa com tanto potencial que faz um post por mês. Não, Nathanael, mas é que eu não tenho tempo, porque eu estou cuidando dos meus clientes. Eu vou falar uma coisa com todo amor e carinho, mas eu vou falar a verdade e vou ser transparente com você. Para mim, uma agência que não tem a competência de deixar a sua presença online ativa, um copywriter, um consultor que não tem competência para, não tem capacidade para manter, ele está entregando muito errado o seu serviço. Porque você não ter tempo para divulgar o teu serviço, você não ter tempo para criar sua presença online, você está, neste momento, agindo de uma forma incompetente. Porque se você precisa de todas as suas horas de trabalho do dia, só para os seus clientes, você não consegue dedicar o tempo para fazer a sua copy, daqui a pouco eu tenho uma reunião, depois eu tenho uma outra call, depois eu tenho uma aula, mas eu tenho tempo de vir aqui para vender o meu produto e vender o meu serviço. Por quê? Porque eu tenho método. E quando você tem método, você tem mais velocidade para você implementar. Então, muito cuidado vocês que são donos de agência de copywriters. Eu, como empresário, jamais contrataria um consultor que eu olho a presença dele e não faz para ele o que ele vai fazer para mim. Por isso que muitos copywriters hoje, eles fecham um contrato e não conseguem manter. Porque a pessoa não consegue ver ali a dinâmica daquela pessoa. E aí o cara fica frustrado, aí vai procurar uma outra coisa para fazer. A profissão copywriter hoje no Brasil, na minha posição, muitas vezes, de ver o mercado se formando, eu sinto vergonha às vezes. Porque o que tem de copywriter que mal consegue bater 10k a mês é insano. Como que no momento que nós estamos hoje, que todo mundo está desesperado por um copywriter, o cara não consegue bater 10k a mês. Mas ele não tem modelo para cobrar, ele não sabe como negociar, ele não sabe como entregar, ele não sabe como atrair clientes, ele só fica dependendo de indicações, ele entra num grupo, ele só quer vender para as pessoas que estão ali no grupo, ele não sabe atrair clientes e a galera está muito perdida com relação a isso. Então, fiquem de olho nisso, tá? Fiquem muito de olho. Vocês são consultores, não percam essa oportunidade. Uma das coisas que eu mais agradeço a Deus é, meu Deus, obrigado, eu estou na geração certa, no momento certo, eu conheci no momento certo. Porque eu lembro de vender de porta em porta. 2008, 2009, eu estava vendendo de porta em porta, indo atrás de clientes. Hoje você conseguir fazer isso através da internet, é um baita de uma oportunidade, tá bom? Deixa eu ver mais perfis aqui, eu quero focar em minha treininha premium, beleza. Tem personal trainer, cara, tanto personal trainer que poderia se posicionar de maneira mais premium, pelo menos para vender com mais facilidade. Eu não estou falando de lotar agenda apenas, eu estou falando de atrair bons clientes, clientes que você possa transformar em cases, clientes que você possa ter resultado. Não é aquele cliente que faz um mês de treino, desaparece, para de contratar, você tem que ficar atrás de outro, atrás de outro, atrás de outro. Porque tem muita coisa que vocês podem trabalhar, tá bom? Beleza, gente, então vamos lá. Todo mundo pronto, então? Eu vou fazer uma visão geral, vou explicar todos os pilares, mas eu só queria deixar esse recado para vocês. Sabe quando você vê uma janela de oportunidades? Que a janela está assim, hoje está desse jeito aqui. A galera não se posiciona como premium, a galera não tem rotina, o Instagram parado, as pessoas postam uma vez, depois não postam, as pessoas começam a investir em leads e param, as pessoas fazem mal, não tem consistência. Por quê? Não tem resultado. Como não tem resultado, desiste. E o que eu vou mostrar agora é um caminho para que você possa ter mais resultado. Agora, eu vou contextualizar muito bem cada um dos pilares, porque eu vou mostrar bastidores de como nós temos gerado resultado, mas obviamente eu vou mostrar o meu histórico. E se você não tem esse histórico, você vai precisar começar a construir, tá bom? Beleza, galera? Todo mundo pronto, então? Dá um vamos em frente aí, dá um eu aí, os bots também amam, os bots também participam. Cadê os bots aí na área? Todo mundo pronto para a gente conversar então sobre esses próximos básicos? Então, beleza. Eu quero começar mostrando isso aqui para vocês. eu separei aqui um recorte, pegando aqui 18 de julho, mais ou menos, quando eu fiz essa primeira ação aqui. Isso aqui é a mentoria individual premium, que tem as reuniões individuais. Eu tenho aqui 55 mil em pagamento, depois 15 mil aqui com outra URL. Então, vamos colocar aqui 70 mil reais em mentoria individual. Isso aqui é quando eu chego e falo, beleza, galera, eu vou fazer uma mentoria individual, reunião um a um, eu, você, você e eu, duas reuniões individuais, depois você vai ter quatro encontros em grupo, depois eu te coloco numa comunidade por seis meses. Sempre que eu faço uma campanha como essa, obviamente que a gente limita, porque envolve a minha agenda, então não dá para colocar muitas e muitas pessoas de maneira indiscriminada, a gente faz uma limitação, quando eu faço uma campanha como essa, sempre vende. Aí alguns de vocês vão falar o seguinte, para você é fácil vender, você tem autoridade, você já tem uma certa audiência, você já tem alunos, você já tem pessoas que te acompanham. Então, é óbvio que quando você apresenta algo que é mais próximo, pessoas que podem pagar vão comprar. Não é isso que você está pensando? E você está certo. Eu vendo com facilidade de mentoria individual por conta do meu contexto atual, do meu histórico. Só que o que eu quero que você entenda é o seguinte, neste momento, se você não tem essa facilidade em vendimento individual, é exatamente oferecendo esse tipo de experiência que você vai começar a construir. O que eu quero dizer para você é o seguinte, quando eu comecei a vender os meus primeiros treinamentos, eu já colocava forte o elemento de mentoria, já colocava. Mesmo que não fosse tão fácil vender, mesmo que não fosse tão atrativo para as pessoas. Mas, mesmo que você não seja uma autoridade, mesmo que você não tenha muita audiência, mesmo que você não tenha muitos clientes, mesmo que hoje não seja altamente favorável para você vender algo individual, algo mais premium, se você começar oferecendo isso, você vai ter resultados mais rápidos. Então, esse é o primeiro ensaio que eu quero trazer para você. O segundo, essa é a conta aqui. Se você fizer, em média, 10 a 15 vendas de 5K, é óbvio que aqui envolve a tua rotina, envolve a tua agenda. Alguns de vocês não falam o seguinte, Nathanael, estou nem aí para a minha agenda, Nathanael. Eu quero a caixa. Eu trabalho de manhã, de tarde e de noite. Estou nem aí. Então, nesse caso aqui específico, às vezes você fala, eu quero buscar tentar 30 vendas dessa por mês. Se você se concentrar no plano para vender isso individualmente, você vai conseguir. Cedo ou tarde, você vai conseguir. Agora, é desperdício você vender apenas isso. Porque para cada uma pessoa que pode comprar uma mentoria de 5K, você tem 100, 200, 300 pessoas, mais ou menos, que não podem comprar e que poderiam comprar algo de 1K. Ou, para cada uma pessoa que quer, neste momento, uma mentoria individual, você tem 100, 300 pessoas, mais ou menos, que não querem nesse momento, não se sentem confortáveis nesse momento para isso. Então, isso é uma coisa que você precisa prestar atenção. Então, para cada 10, 15 vendas de 5K, você tem um potencial de 100 a 150 vendas da mentoria de 1K. E para cada 100, 150 vendas, mais ou menos, você tem um potencial de 500 vendas, por exemplo, de vendas de curso. Isto aqui já é uma métrica espetacular. Mas algumas pessoas, elas têm esse potencial aqui. Cara, eu quero vender 5 mil cursos. É possível? É. Desde que você queira se concentrar nisso aqui. É nessa jornada aqui que eu comecei a trabalhar. Por isso que eu comecei a criar novos e novos cursos. Porque eu sempre trabalhei de uma maneira mais oficial em uma métrica como essa. A média é essa. O colega está perguntando. A média é essa? A média é essa. Na verdade, se eu for colocar aqui de maneira mais precisa, a média é até maior. Porque se você focar um pouco mais nessa mentoria temática, você vai ver que dá para vender muito mentoria temática. Eu vou te dar um dado. No meu caso, eu tenho muitas pessoas que me acompanham que são do marketing digital. Eles vendem também treinamento de marketing digital. Então, o que acontece? Eles não se sentem confortáveis de comprar uma mentoria individual comigo. Mas eles compram tudo que eu ofereço que não você tem um contato individual. porque eles só querem o meu conteúdo. Então, na minha imersão, por exemplo, eu tenho muitos players do marketing digital que compram. Porque eles não querem falar diretamente comigo, mas eles querem assistir o que eu estou apresentando. Então, vocês têm que ficar de olho nisso também. Agora, vamos lá. O que vocês precisam levar em consideração? A mentoria individual, ela é a melhor estratégia de branding que você pode trabalhar. É a melhor estratégia de postamento que você pode fazer. Porque as pessoas não podem comprar direto. Aqui, a pessoa não pode comprar direto. Ela tem que conversar com a equipe. Depois de conversar com a equipe, ou conversar com você, ela pode entrar. Então, existe um certo filtro. Você apresenta o valor e você fala, você quer comprar? Vem pra cá. Eu vou mostrar qual é o funil que nós utilizamos hoje. Tem um novo funil no WhatsApp que eu comecei a fazer também. Mas a grande vantagem é que, primeiro, a pessoa fala, eu tenho interesse na sua mentoria. E você vai conversar com ela. E você diz se ela pode ou não, se está tudo certo ou não. Então, essa é uma boa maneira para você começar. Então, imagina o seguinte. Mesmo que você tenha uma mentoria de 5K ou 4K, e você começa a oferecer essa mentoria, e as pessoas hoje não podem comprar essa mentoria, no caso da tua audiência, no mínimo, a pessoa fala, não tem outra coisa além da mentoria que eu possa contratar? Porque houve uma ancoragem. E por isso que eu falei para os consultores. O consultor chega e ele está tão afim de fechar o contrato, que ele não tem essa ancoragem. Então, o que eu falo? Cara, você está negociando, você fala, eu tenho um serviço de 10 mil, e eu tenho esse aqui de 1.500. No máximo, o que vai acontecer? A pessoa vai tentar pegar alguns elementos daqui, você pode fechar pelo menos algo de 3 mil. Mas você ancorou os 10 mil. Agora, se você chega para o empresário e fala, quanto é que você cobra? 2 mil. Não dá para fazer 1.500, não? Vamos fazer passeio e tal. Aí começa a pichincha, começa a barganha, começa a enjeção de saco. A mesma coisa acontece para os infoprodutores. Eles têm um curso de 2 mil, que eles prometem tudo. Não, esse treinamento é completo, você nunca mais vai precisar comprar nada. Tem isso, tem isso, tem aquilo, tem bom, tem não sei o quê, 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 tem não sei o quê. Aí a pessoa não compra esse curso de 2 mil. Quando você for criar algum outro treinamento, aí você pensa, vou criar um treinamento agora de mil. Aí a pessoa fala, mas esse de 2 mil tem tudo isso, esses mil só tem isso. Você sempre vai ficar refém da quantidade, exatamente porque você não fez essa ancoragem. Então, o primeiro ponto que você precisa levar em consideração é o foco hoje na venda de um produto que tem uma característica mais individual. Não precisa ser toda a entrega individual, mas tem um momento individual. Quando você se apresenta ao mercado vendendo esse tipo de experiência, é mais fácil. Porque se você não tem tanta autoridade, pelo menos você tem a acessibilidade. As pessoas vão falar, como é que funciona essa consultoria? Como é que funciona essa mentoria individual? Porque essa pessoa vai olhar e falar o seguinte, bom, eu vou ter o contato dessa pessoa, eu vou conseguir conversar com essa pessoa, ela vai conseguir olhar o que eu estou fazendo, ela vai conseguir me direcionar. Então, você quebra várias objeções. O problema é que muitos de vocês, quando vão começar a se expor mais, a trabalhar com algo de mau volume, vocês têm ali opções que a pessoa fala, mas vai ser em grupo, vai ter aula, vai ter isso, vai ter aquilo. Ou você vai, para essa linha que eu tenho falado, por exemplo, no Projeto 1K, que você vende conteúdo mesmo, ó, são 10 aulas, 12 aulas, compra que vai te ajudar, ou você vai para o outro extremo. Ou você usa as duas coisas, que na minha visão é o mais inteligente. Agora vamos lá para a estratégia de tráfego, depois eu vou voltar sobre o mix de produtos. Eu tenho três estratégias de tráfego hoje, e vocês precisam ter isso em mente. A minha primeira estratégia de tráfego, que é a estratégia que eu invisto em anúncio para vender mentoria, é essa estratégia aqui. A minha lista de clientes, e a minha lista de leads. Então, o que eu tenho leads, eu tenho leads aqui, leads 2021, leads clientes, 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 clientes alunos da Nutro, compradores, eu tenho uma lista só de quem comprou os meus produtos. Então, lembra, existe uma maneira para você, por exemplo, ter produtos, e aí você precisa aprender a criar esses produtos, que eles vendem de maneira independente. Aí é o que eu falo para você. Quem aqui hoje já tem um produto, por exemplo, de R$27,00, que vende todos os dias? Levanta a mão. Quem não tem um produto como esse, que vende todos os dias? Quem aqui já consegue vender 5, 10 unidades de um produto de menor valor de todos os dias? Se você criar esse produto da maneira errada, esse cliente não serve de nada, porque foi só uma pessoa que comprou uma coisa baratinha. Se você fez isso da maneira certa, esse é o melhor produto para você anunciar. Então, hoje, quando eu vou anunciar um ticket de menor valor, eu pego essa minha lista aqui. Lista de leads e lista de clientes. E aí eu anuncio uma mentoria premium, eu anuncio algo de menor valor para essa galera. Qual que é a vantagem? Se você colocar R$100,00, vai entregar R$100,00 para aquelas pessoas. Se você colocar R$1.000, vai entregar R$1.000,00 para aquelas pessoas. Você está dizendo para o Facebook, dizendo para o Instagram, ó, esse é o meu público e eu quero aparecer para essas pessoas a maior quantidade de vezes possível. Você consegue dar uma dominada, você consegue aparecer. Só que, como eu falei, muitos de vocês não possuem uma lista de clientes ou uma lista de leads qualificados. Só que, se você for agora sem grana ou sem uma grande verba ou sem uma estratégia, porque muitos de vocês aqui tem verba para investir alto todos os meses, se você fizer isso agora sem estratégia, você só vai jogar dinheiro fora. Porque essa lista aqui vai ser um lista de lixo. Mas existe uma maneira para você construir essa lista. Só que, como que eu construí essa lista? Eu me concentrei primeiro em anunciar para o público frio vendendo high ticket. Todo mundo que não comprou high ticket, depois eu vendia esses outros treinamentos. E aí eu fui construir a minha lista. Então, eu sempre me concentro primeiro em vender o high ticket. Então, essa é a minha primeira estratégia de tráfego. Eu anuncio para a lista e para a cliente. Nossa, Nathanael, mas qual é o sentido disso? Você já pegou o e-mail da pessoa e agora você vai fazer anúncio para essa pessoa e estar na tua lista? É. Porque quando eu mando um e-mail, a minha taxa de abertura vai ficar em torno de 10, 12% no máximo. Quando eu compro tráfego para a minha lista, eu consigo um custo por clique, muitas vezes, de 20 centavos, de 35 centavos. Então, com 3, 4 mil reais de investimento, eu consigo quadruplicar, quintuplicar, multiplicar por 10 a quantidade de cliques e já é o meu lead. Porque uma coisa é a pessoa abrir o meu e-mail, outra coisa é a pessoa ver o meu anúncio. Eu faço as duas coisas. Eu mando e-mail e eu faço anúncio para essa galera. Então, esses são anúncios de extrema escala porque você está anunciando para um público muito especial. Então, 50 reais que você coloca para essa lista vai dar um grande impacto. Então, isso é uma coisa que você precisa pensar no longo prazo. A segunda estratégia que eu utilizo é anunciar para aquelas pessoas que engajaram comigo no Instagram. Eu faço posts e esses meus posts geram engajamento, as pessoas comentam, as pessoas mandam mensagem em box. Então, todo mundo que engajou com o meu perfil no Instagram são pessoas que eu vou anunciar também high ticket. Então, eu vou anunciar high ticket para essa galera. Eu vou anunciar high ticket para esse público. Por isso que os meus posts eu falo de aula, eu convido para uma apresentação, eu convido para alguma coisa que as pessoas possam entrar em contato comigo de alguma maneira, pedir um conteúdo e depois anúncio. Só que aqui eu posso fazer anúncio direto para a página de vendas da mentoria premium. O que eu quero que vocês entendam é, para mim, o pixel mais importante é pessoas que chegaram na minha página de vendas oferecendo uma mentoria premium, oferecendo um grupo de negócio, oferecendo algo high ticket. Porque quando eu faço isso, eu consigo criar um brand forte porque a pessoa acabou de mandar uma mensagem pedindo algum material gratuito, pedindo alguma apresentação gratuita e agora ela começa a ver o vídeo assim, cara, eu posso ter uma mentoria individual. Eu posso ter uma mentoria individual. E isso causa muito impacto. Isso causa muita urgência, isso causa muita escassez. E quando ela sabe que ela vai conversar com a equipe, ela vai tirar as duras, ela pode entrar ou não. Só que o que acontece? Uma pessoa que toma a decisão de comprar algo no qual a principal oferta é conversar com você, essa pessoa já te considera autoridade. Ou essa pessoa, ela já reconhece que você pode ajudar ela a resolver determinado problema. Então é isso que muitos de vocês erram hoje. Só que o que é o problema? Em 2015, que foi esse ano aqui, porque eram quatro encontros. Teve em janeiro, depois em abril, em agosto e aí em dezembro. Foram quatro encontros durante o ano. No segundo encontro, esse camarada aqui, ele foi ao palco e ele fez uma apresentação falando como que eles, em 2015, vendiam high ticket. E eles usavam o telefone. A pessoa preenchia o formulário e eles entravam em contato. E eu postei essa foto e falei, galera, olha só que legal. Olha como é que os americanos estão vendendo high ticket. Eles fazem ligações. E eu falei o roteiro que eles usavam e compartilhou um conteúdo bem legal. Algumas pessoas viram essa postagem, inclusive em algumas cartas de vendas. Eles mostram a minha foto. Olha, o Nathanael Oliveira é uma referência aqui do mercado. Ele foi para os Estados Unidos e olha como é que os americanos vendem high ticket. Aí deram o nome aqui no Brasil de sessão estratégica inicial, alguma coisa assim, que faz uma ligação, faz uma aplicação. Mas posso falar uma coisa? Isso foi em 2015. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia existem outras estratégias. E a galera está presa em 2015 em um negócio que eu mostrei. Eu estava sentado ali. eu postei a foto e a galera usa a minha foto para tentar provar o ponto. E que naquele contexto era verdade, mas hoje em dia já não é, gente. Até porque, só para você ter uma ideia, no grupo que eu estava ali participando, tinha um entorno de 150 empresários que pagaram ali uma média de 30 mil dólares. Hoje, esse mesmo grupo tem 300 pessoas. Como que um americano consegue colocar 300 pessoas num grupo high ticket de comer 300 mil dólares? Os caras têm um método diferente. Você acha que eles vão ficar ligando para todo mundo? Claro que não. Tem outros meios para vender. Algumas pessoas sim podem querer uma ligação, mas depois de saber a oferta, de saber o valor, de saber tudo. Hoje não. Isso é só uma entoria estratégica. Aí fica lá ligando, aí conversa, aí fica atrás e vai pingando vendinho. Vai pingando. Claro que a galera fica feliz. Por quê? Porque consegue vender 20, 30, 40K. Só que aprenda a fazer conta, por favor. Se você vende um negócio de 40K por um ano e eu posso falar isso porque eu vendo tickets nesse valor, 40, 50 mil, você está falando de 3.300 reais por mês. Não é grande coisa. Uau! Fez uma venda de 40 mil? Não, fez uma venda de 3.300 reais por mês. Porque se você vai entregar algo durante um ano, uma coisa é, ó, eu estou vendendo aqui uma mentoria de um dia por 40K. Você é bichão, hein, cara? Você está fudendo. Um dia 40K, show. Agora, 40 mil reais e me entrega de um ano dá 3.300 reais por mês. O que tem mais escala? Você atrai clientes que vão pagar 40 mil por um K ou pessoas que vão pagar 40 mil por um ano com você. Por isso que no meu grupo, por exemplo, eu tenho mais de 100 pessoas. Eu tenho mais de 100 pessoas. Se você entrar no grupo do WhatsApp na sala de merda tem lá mais de 100 pessoas. Isso que vocês precisam levar em consideração é o formato de entrega. O problema é que se você vende High Ticket com esse nível de firula, imagine como é que vai ser a tua entrega. Se para comprar a pessoa ganhou uma reunião, uma sessão estratégica individual, imagine o que essa pessoa vai esperar depois. Então, vocês têm que aprender a vender High Ticket de uma maneira mais simplificada, como os americanos fazem hoje. E uma das maneiras que eles fazem é eles tentam vender para clientes. Pessoas que compraram qualquer coisa, eles falam, beleza, você quer entrar num grupo VIP? Você quer entrar num grupo de Mastermind? Você quer entrar numa mentoria? Você quer ter um momento individual? E é isso que acontece. Mas no Brasil, não, a galera está presa ainda em 2015. Então, primeira coisa, você precisa ter um foco agora, quase que um obsessão e pensar o seguinte, se eu quero vender High Ticket, eu preciso parar de focar apenas em leads e me concentrar em clientes. Clientes, 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 como é que eu posso operar clientes? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantos de vocês que estão aqui comigo ao vivo agora, agora, me assistindo, ou você que está assistindo a gravação, quantos de vocês tem pelo menos um produto nosso? Pelo menos um treinamento? Você tem pelo menos um programa só? Pelo menos um? Um. Natal, eu tenho um e-book seu, eu tenho um livro seu, eu tenho um material seu, pelo menos um. Um. eu não estou falando aqui com desconhecidos, vim Timbiá, eu não estou falando com desconhecidos, eu estou falando com pessoas que me conhecem, eu estou falando com clientes, eu estou falando com alunos, eu estou falando com... Independente do teu momento, pelo menos alguma coisa você comprou, então eu preciso que vocês entendam isso. Só que às vezes, vocês têm essa seguinte mentalidade, ah, eu preciso montar um micro de produtos, uma coisa é você montar o seu micro de produtos, eu estou conseguindo ter o seu portfólio de produtos. O que eu quero que vocês entendam? Quantos de vocês aqui tem conta para pagar? Todos vocês, né? Imagine que você tem um produto, por exemplo, que paga o valor da prestação do teu carro, ou o valor da prestação do teu financiamento. Imagine que você tem um produto que pague, por exemplo, pela escola dos teus filhos. Ah, eu gasto X reais com escola, esse produto aqui todo mês paga sozinho. Por que que essa mentalidade de portfólio de produtos é importante? Porque o que que eu vi no mercado americano que eu não vi no mercado brasileiro? Essa noção de, peraí, se eu tiver uma empresa chamada Evergreen, é uma empresa que os custos e os, eu já tenho um faturamento que cobre todos os custos, você já está no jogo, porque você já está pelo menos empatado, você não está em nenhuma dificuldade. o problema é que hoje a galera está assim, sempre correndo atrás, ufa, consegui pagar, eita, e agora tem que correr atrás do próximo mês, eita, consegui pagar, e agora, peraí, 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 vamos fazer alguma coisa que eu preciso pagar. Se você tiver alguma coisa que te dê uma base financeira com os teus infoprodutos, com os teus treinamentos, com as teus mentorias, isso já te ajuda para caramba, isso já é um negócio espetacular para você. Então, já te ajuda a dar o próximo passo, já te ajuda para o próximo nível. E aqui, o que eu estou falando é, para alguns de vocês, é absurdo a ideia de pensar vender hoje algo de 4 ou 5 mil. Tudo bem, quebra esse valor. Se você pensar 5 mil reais, você está falando de 500 reais por mês, mais ou menos, com um parcelamento. E se você pegar 500 reais, dá 16 reais por dia. Caramba, meu. Será que a tua diária não vale 16 reais por dia? Será que a tua diária não vale 16 reais por dia? Então, o que você precisa pensar? O teu mix de produtos são aqueles produtos oficiais que você sempre irá trabalhar com eles, que você sempre irá vender. E o portfólio são oportunidades que aparecem. Por exemplo, eu vendi agora copy para Reels. Caramba, eu acho que assim, foi um dos maiores faturamentos que eu tive com tickets abaixo de mil reais. Porque vendeu muito e vendeu rápido. Vendeu muito e vendeu rápido. Eu vou ficar agora vendendo esse treinamento para sempre? Não. pode ser que as vendas continuem, mas eu peguei o momento. Eu peguei a fase. Cara, a galera está começando a ver que Reels funciona, eu comecei a gravar algum Reels, vou vender isso aqui. Então, isso foi um portfólio a mais. Faz parte do meu portfólio, mas não faz parte do meu mix oficial. Então, você precisa de um mix e você precisa de um portfólio. E o que eu falo para vocês? A maioria de vocês aqui hoje deveria se concentrar primeiro em um portfólio. Um portfólio que pague as suas contas, um portfólio que te gere um primeiro lucro, um portfólio que minimamente permita até que você possa investir. A quantidade de pessoas que eu chamo os... como é a palavra que a gente usa, hein? Os visionários, né? Nathaniel, eu tenho uma visão. Eu vou fazer parte do seu grupo Mastermind. Só que essa pessoa está tendo essa visão desde 2015, desde 2016, 2017. Ela não para e pensa, meu, eu quero entrar nesse negócio. Quanto que é? Deixa eu ver o valor. O que eu posso criar para pagar isso aqui? Não, a pessoa fica esperando que algo aconteça, que o resultado cresça. Não, gente. Sabe quando você está numa situação na tua vida que já deve ter acontecido algumas vezes, o que você fala? Deu esse imprevisto aqui para você gerar caixa. O que eu posso fazer? A nossa vantagem é que você pode criar um produto do zero para gerar esse caixa. Mesmo que ele gere uma única vez. Imagina o seguinte, que você crie um produto e esse produto coloque no teu bolso 15 mil reais. Uma única vez. Nunca mais ele vai vender. Mas você tem 15 mil reais e você pode investir para fazer outra coisa. O problema é que muitos de vocês, se eu colocar agora, não vou colocar, tá? Está aqui, ó. 50 mil reais. Você gasta esse dinheiro todinho e você não consegue criar um modelo para você faturar mais. Porque o teu problema não é caixa. Se fosse caixa, você ia ao banco e você ia chegar lá e falar o seguinte, quero um empréstimo. Beleza, vou pagar daqui a tanto dia. E você faria um empréstimo. Você ia fazer alguma coisa. Você ia vender qualquer coisa e você ia pegar grana. O teu problema não é grana. Porque se fosse, você arrumava. O teu problema é saber como gerar o resultado. Isso é muito fácil. Ah, se eu tivesse dinheiro, eu não conseguiria fazer mais dinheiro. Por que tantas pessoas perdem dinheiro? Eu já vi pessoas perderem rescisão. Pessoas que receberam 30, 50, 80 mil reais em rescisão. Torraram tudo. Pessoas que vendem em uma casa, pegam o valor e fazem isso e recebem uma herança. Vendem uma parte da empresa, torram a grana toda. Porque o problema não é dinheiro. Tanto que quando eu pego uma galera que tem grana para investir, eu falo, calma, você vai começar com 15 reais por dia, 20 reais por dia. Porque se você não tiver competência de transformar 20 reais em 40, você não vai ter a competência de transformar 10 mil em 50 mil. Não vai ter essa competência. Então, primeira estratégia, base de alunos. Fica com isso em mente. Começa a pensar assim, cara, o que eu posso criar hoje que pudesse, pelo menos, gerar uma primeira venda para mim? E faz isso. Segundo, pessoas que vão engajar com você. Agora, se você não posta, eu entro no teu Instagram. Último post, 26 de março. Março. Meu Deus. O que essa pessoa está fazendo? Desistiu, né? Desistiu. Essa pessoa abandonou aí o perfil para ela. Um dia sem postar. Agora, postar qualquer coisa? Não, postar oferta, postar campanha, postar convite, postar uma apresentação do teu produto, teu serviço. Impulsiona. Caramba, meu. Você faz lá um post e fala, olha, se você quer ajuda com XYZ, me manda uma mensagem, entre em contato comigo. E promove isso. Ah, Natalé, eu coloquei 10 reais, não aconteceu. Posta de novo, coloca mais 10. seja inconformável com isso, mas com estratégia. E o que eu faço? Eu também pego essa galera que engajou comigo, eu faço posts, principalmente levando para o grupo no WhatsApp. Para você ter uma ideia aqui, eu peguei um recorte de uma campanha que eu fiz. Quando eu fiz essa campanha, por exemplo, eu estava aqui com 116 clientes. Nós já chegamos a um número maior do que esse, que esse segundo que eu vou apresentar. Mas aqui, eu estava com 116 clientes. Aí, eu fui lá e falei, beleza, vou vender agora escola de mentores. Começa a fazer vários posts, mentoria para lá, mentoria para cá, vem para cá, faz isso, faz aquilo, faz isso aqui, vem para lá, vai para cá. Começa a fazer vários e vários posts, vendendo escola de mentores. Aí, o que eu faço? Depois que eu faço isso, coloco a galera no grupo, eu faço uma sequência de ofertas. Eu salto aqui, de 116 alunos para 230. Como? Simplesmente, primeiro, eu fui oferecendo a mentoria de 5K, quem conseguiu comprar, comprou, quem não conseguiu comprar, eu convido para uma aula e lá eu vendo algo de mil e começa a vender. Então, o funil é esse aqui, o funil. Mentoria premium individual. É por onde você deveria começar. Não importa se vai vender. Então, nem aí se vai vender, mas deveria ser o seu papel todos os dias aparecer na internet e falar, se você quiser uma mentoria premium e tem um momento individual que tem isso, que tem isso, que tem isso, o valor é de 4 mil reais, o valor é de 5 mil reais. Isso é o conteúdo que vai te dar autoridade, não é a diquinha que você fica dando. Vocês estão entendendo isso que eu estou falando, gente? Vocês estão entendendo que o melhor pré-pré-lançamento, o melhor engajamento, a melhor construção de autoridade é você vender alguma coisa de alto valor para as pessoas imediatamente? Isso está claro para vocês? O que acontece é as pessoas falam, eu só vendo high ticket. Falei, mas meu amigo, o que você perde para vender esse high ticket não é brincadeira, porque você fica entregando tudo de graça para vender esse high ticket. Qual é o sentido de uma pessoa para vender uma mentoria ter que passar 5 dias, 10 horas, 2 horas por dia, entregando um monte de conteúdo gratuito. São 10 horas da tua vida que você pensa assim, está aí, olha o conteúdo. Para no final, 0,2% comprar aquele treinamento. Natural, você vai contar todas as dicas do mercado, faz muito sentido, porque é a realidade. Vocês têm que entender, gente, que assim, eu busco ser transparente com vocês, eu só ensino aquilo que eu faço. Se eu chegasse aqui e criasse um um infográfico falando, olha, primeiro, faça com que as pessoas gostem de você. 15 posts para que as pessoas gostem de você. Depois, faça com que as pessoas compartilhem o seu conteúdo. 20 posts compartilhados. Vocês iam seguindo tudo isso aqui, porque faz sentido também. Ah, eu vou fazer isso aqui, depois... Cara, mas não é o que dá resultado. Então, deixa eu te falar uma coisa. já que é para você ficar entregando conteúdo gratuito todo dia, já que você quer fazer isso, agora a galera voltou com o desafio 365, não sei se vocês viram. Um vídeo por dia, um áudio por dia, alguma coisa de sentido. Enfim. Se for para você produzir conteúdo todo dia, que seja pelo menos para você... Ó, se for para você, se a pessoa falar não, que seja pelo menos um não para falar o seguinte, tá, eu não quero comprar essa mentoria. Beleza? Só que qual que é o segredo aqui? Quanto mais você focar nisso aqui, mais você vai vender isso aqui. E quanto mais você vender isso aqui, mais você vai vender isso aqui. Isso aqui, foi o que eu mostrei lá no começo. 10, 15, 150, 500. Então, tá aqui, ó. Ah, Atreo, peraí, me explica melhor esse negócio. Vou te explicar. Porque, às vezes, tem uma galera que é mais lentinha, né? Cognitivo é mais limitado. Então, vamos lá, presta atenção. Ó, zero vendas. Se você ofereceu valendo e você fez zero vendas aqui, você tem um potencial, no mínimo, pelo menos, de fazer 10 vendas aqui. E se você fez 10 vendas aqui, às vezes, você consegue fazer aqui 50 vendas. Pronto. Agora, inverte. Tô tentando vender curso. Aí, você fez zero vendas aqui. Se você não conseguiu vender um e-book de R$19,90, se você não conseguiu vender um curso de R$27, você quer vender o quê? A internet. O que você espera? Seja sincero. O que você espera que aconteça se você vai pra internet e você não consegue convencer cinco pessoas a pagarem R$30 em um produto seu? cara, procura outra coisa. Agora, Nathanael, eu fiz um produto, não vendeu. Pode ser que seja um produto errado, pode ser que você prometeu alguma coisa errada, pode ser que tem alguma coisa que tenha sido feita. Agora, eu gosto de saber a verdade o mais rápido possível. Me conta logo, e aí, vai dar certo ou não vai? Eu não gosto de ficar perdendo tempo. Quando a pessoa chega pra mim e fala, eu já estou no mercado há três anos, eu não tive resultado. Eu falo, posso falar uma coisa? Você não está no mercado. Por quê? Quem não vende não está no mercado. Eu acompanho o mercado há quatro, cinco anos, mas você está no mercado, você não está no mercado de coisa nenhuma, você não vende. Só que aquela coisa, olha pra isso aqui e fala, seja sincero com você. Você tem competência pra ajudar as pessoas de maneira individual? Então, vá falar sobre isso. Agora, fale com o método, fale com a estratégia, fale do jeito certo. Tá? Vamos lá, deixa eu voltar agora pra falar um pouco do novo funil WhatsApp. O que nós temos feito de diferente? No meu funil, a pessoa pede pra entrar no WhatsApp pra receber o material. O que foi que eu comecei a fazer de diferente? Eu comecei a chegar no WhatsApp e falar o seguinte, olha, eu liberei o material. Esse material, eu faço sobre a minha mentoria premium. O valor é de 5K e você pode passar lá em 12, passar de 491. Se você quiser receber esse material, você vai mandar uma mensagem aqui pra minha equipe, você vai pedir esse material. Então, eu faço um segundo filtro. você vai pedir pra receber o material que fala da minha mentoria. Você quer conversar sobre a minha mentoria? Eu também conversar com a minha equipe. O que a minha equipe faz primeiro? A minha equipe manda um link de uma apresentação. Essa apresentação, ela cumpre esse papel de sessão estratégica. Porque eu libero um vídeo e nesse vídeo eu estou explicando pra pessoa o que é. Então, por exemplo, vocês que estão comigo aqui agora, seja ao vivo ou seja depois assistindo a gravação. Vocês concordam comigo que essa conversa que eu estou tendo com você, ela prepara você pra conversar com a minha equipe? Sim ou não? Ela prepara ou não prepara? Ela prepara. Então, eu não preciso fazer uma conversa um a um. Eu faço uma conversa eu, para muitos e eu levo dos muitos a alguns pra conversar com a minha equipe. Esse é o melhor funil pra você vender a high ticket. Porque uma pessoa mesmo tendo grana às vezes ela vai ficar desconfortável em receber uma ligação sua. Em preencher um formulário contando toda a vida dela. Peraí, por que eu vou contar quanto eu faturo, quem eu sou, de onde eu vou? Às vezes a galera meio que exagera a dose, né? Não, você vai a pessoa preencher um formulário e você vai escolher com quem você quer falar você vai olhar e aí você vai pegar não sei o que. Cara, o menor filtro é o formato que você vende. Então, você tem que atrair primeiro, número um do Instagram você vai levar as pessoas pro grupo WhatsApp. Do grupo WhatsApp você pode levar a pessoa ou para uma reunião ao vivo ou para assistir um material gravado. Lá você vai apresentar tudo o que você tem pra apresentar lá você vai contar tudo o que você tem pra contar e ao final você fala beleza eu tenho uma proposta pra você a minha mentoria funciona assim assim e assim e assim quem quiser o valor é esse você vai conversar com a minha equipe aqui e leva pra conversar com a equipe. Então vamos imaginar o seguinte você colocou lá 300 pessoas num grupo você fez uma reunião ao vivo e você colocou lá 70 pessoas você fez uma apresentação de uma hora mais ou menos e dessas 70 pessoas 8 pessoas foram conversar com a tua equipe das 8 pessoas 3 pessoas pagaram tô colocando aqui algumas métricas pra vocês terem uma noção beleza das 300 pessoas você conseguiu converter ali 3, 4 pessoas pagando uma mentoria só qual que é a vantagem agora? Essas 70 pessoas aqui que não mandaram mensagem na hora você tem essas pessoas no grupo do WhatsApp você pode fazer uma outra reunião com uma outra rodagem de copo e você mais uma vez tem que levar essas pessoas no final de 4, 5 aulas você consegue transformar essas 300 pessoas mais ou menos que vão participar de várias aulas em 12, 15 vendas pronto cara alguns de vocês aqui com 10 vendas por mês de 5K mudam de vida mudam de vida vão pra outro nível só que com 10 vendas de 5K por mês você faz 50 vendas de 1K com 50 vendas de 1K por mês você faz 400, 500 vendas de um curso agora vamos começar pelo começo Nathanael eu queria nesse momento agora uma coisa só se eu fizesse essas 10 vendas de 5K por mês eu já viraria um jogo da minha vida beleza então começa a pensar o seguinte primeiro o que você vai oferecer por 5 mil? o que tem que ter uma oferta de um programa de 5 mil? a primeira coisa você tem que pensar quem vai comprar? qual que é o perfil dessas pessoas? terceiro como é que eu vou atrair essas pessoas? quarto que experiência elas vão passar? quinto como que eu negocio ali no A1 no individual? como que eu quebro as objeções? e sexto mais importante como que você entrega pra várias pessoas ao mesmo tempo? como que você faz essa entrega em escala? gente vou utilizar essa estratégia aqui que nós vendemos 125 tickets de 5K do jornada black por exemplo agora por que que eu paro de vender o jornada black deixa a galera lá rodando uma jornada inicial e eu vou vender outros formatos porque naquele contexto era necessário pra aquelas pessoas que não conheciam essa estratégia que eu ensinasse pra elas porque se eu tivesse liberado inicialmente já pro mentor individual muitas pessoas iam chegar na mentoria individual e eu falo o seguinte tá, passei de ajuda beleza, como? com tudo então eu dei uma base não só pra quem comprou a jornada black mas pra quem me acompanhou durante esses últimos seis meses falando sobre essas estratégias então agora eu tenho muitas pessoas que já estão executando essas estratégias e agora eu posso ajudar de uma maneira mais individual porque já existe o que conversar e aí eu fiz uma segunda avaliação que tá me ajudando muito, muito hoje a vender mentoria high ticket com uma pegada individual em grande volume eu coloquei a mesma meta pra todos vamos vender aproveitar a brecha que nós temos agora no mercado pra vender tickets de 5k de 4k em um volume maior no mínimo no mínimo 10 vendas por mês agora vamos voltar aqui pro raciocínio que eu falei depois que a pessoa comprou a mentoria premium o que você pode oferecer? um serviço premium no meu caso eu ofereço olha, quer que eu escreva copo mestre? quer que eu te coloque como bercello? se a pessoa comprou a mentoria temática você tem que vender premium se a pessoa tenta comprar um workshop com você você tenta vender a temática então essa é a lógica que vocês precisam trabalhar agora quais são as estratégias de vendas que você pode trabalhar hoje? tem a série de aulas tem as reuniões no zoom tem a página de vendas oficial tem esse vídeo de apresentação um vídeo ali de 20 minutos mais ou menos tem uma sequência de meios pra quem já tem meios só que você precisa aprender a fazer tudo isso aqui para desconhecidos é isso que você precisa aprender a fazer se a pessoa nunca te viu na vida se a pessoa não te conhece como que já no primeiro impacto ela pode assistir uma aula com você e ter o desejo de comprar tua mentoria porque se ela não comprar mentoria ela precisa depois comprar isso aqui se ela não comprar isso aqui você tem isso aqui pra oferecer só que o que eu falo minha experiência se você fizer zero vendas aqui mas você oferecer isso de verdade você consegue vender isso aqui pra quem é consultor por exemplo muitas vezes o teu funil vai ser assim você vai oferecer a tua consultoria com valor maior e aí pra quem não comprar a tua consultoria você pode oferecer a mentoria por meio individual não comprou a mentoria você oferece a mentoria temática não comprou a temática você oferece o curso workshop é muito mais difícil fazer este caminho aqui depende se você fizer da maneira certa isso pode acontecer só que na minha experiência isso aqui é uma empresa 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 não que você precisa ter empresas diferentes mas são fontes de lucro diferentes aqui vai te dar uma baita fonte de lucro aqui vai te dar uma baita fonte de lucro aqui vai te dar uma baita fonte de lucro mas por onde você deveria começar? nessa região aqui ou você começa a vender uma consultoria premium serviço premium ou um evento presencial premium cara, a quantidade de pessoas que começam vendendo um presencial ó, você vai ter uma mentoria individual comigo e vai ter um evento aqui na minha cidade você aluga um espaço minha aluna fez isso agora ela alugou um espaço no Shopping Guatemi colocou lá 10 pessoas 10 pessoas que pagaram 5k mais ou menos 10 pessoas só que a pessoa paga lá o valor e tem algumas variações né tem alguns que cobram um ticket menor você pode colocar e tem variações que você pode vender e lá você pode vender a mentoria e tem variações que você pode colocar ali 10k ou 10 pessoas 8 pessoas pagando 4, 3, 4 5 mil reais e lá você vende uma outra coisa eu fiz esse modelo lá em São Caetano do Sul pra mostrar como é que funcionava eu coloquei lá 18 pessoas se não me engano 16 pessoas 17 pessoas não lembro agora eu coloquei lá uma galera na sala em São Caetano do Sul pagando ali entre 3 a 4k e eu fechei ali super rápido e de lá eu coloquei as pessoas pro próprio lado 18 né Biá tô colocando até pra baixo 18 pessoas 18 pessoas e de lá das 18 pessoas que estavam presentes imediatamente ali ó no dia depois eu já tinha 5 pessoas na sala da mente-mess 5 imediatamente pá só que eu fiz ali pra provar um ponto que sempre que você oferecer alguma coisa presencial alguma coisa mais premium existem pessoas que já estão prontas ou pessoas que vão te conhecer e vão falar bom eu vou participar disso aqui porque não é online apenas tem o presencial ou tem o individual então isso que vocês precisam dominar então vou recapitular aqui pra gente encerrar como construir audiência pra vender mentorias construir serviço primeiro ponto você precisa se concentrar no teu pósforo de produtos segundo elemento construção de audiência você precisa aqui ó ter pessoas que vão comprar os teus produtos os teus serviços terceiro elemento que é a parte da VSL a VSL pra vender high ticket ela é principalmente baseada em filtrar as pessoas então é uma VSL que você começa falando de uma oportunidade depois você fala de um perfil que é o que eu usei com vocês então ó esses slides aqui esses dezoito slides eles representam a VSL primeiro primeiro slide você já começa a primeira parte da cópia você já começa a mostrar a oportunidade cara eu vou te mostrar como construir audiência pra vender mentoria como fazer um, dois, três, quatro você começa essa parte da promessa depois vem um elemento de prova é isso que eu quero te mostrar esse é o resultado que eu quero te mostrar depois vem um elemento de história deixa eu te mostrar de onde isso veio como isso surgiu depois vem um tutorial 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 mais prova mais prova case 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 prova entra método e você fecha com uma oferta então é uma estrutura de VSL extremamente simples e poderosa que você pode montar aí a pergunta é quem aqui quer me ajudar agora pra montar isso aqui definir mentoria individual definir mentoria temática definir mix de curso quem aqui quer me ajudar pra começar a fazer anúncio campanhas comprar tráfego impulsionar atrair a galera certa quem aqui quer me ajudar pra começar a rodar esse funil aqui com o whatsapp quem aqui quer me ajuda pra montar essa estratégia aqui pra rodar quem aqui quer me ajuda pra botar isso aqui pra rodar do começo ao fim então vamos lá hoje 14 horas vai ser o primeiro encontro em grupo da mentoria premium individual com esse foco high ticket então pra galera que tem treinamento individual tem dois encontros individuais quatro encontros em grupo depois seis meses de comunidade e eu estou colocando todo mundo pra entrar nessa meta aqui eu quero que vocês comecem a vender high ticket o mais rápido possível pra que vocês possam se posicionar não me importa se você quer ficar vendendo cursos ou outros treinamentos depois mas agora você vai aproveitar essa brecha agora você vai começar a vender isso aqui eu tô colocando primeiro porque é mais fácil recuperar investimento porque se a pessoa começa a vender alguma coisa de 3, 4, 5k ela recupera investimento muito mais rápido mas a grana tá rolando aqui isso aqui é uma baita de uma ancoragem mas depois isso aqui vende e muito mas muito mesmo aqui você tem uma margem de lucro alta aqui você tem uma escala alta mas a ancoragem vem daqui então isso aqui vai te dar autoridade isso aqui vai te dar desejo isso vai transformar as pessoas em clientes que querem dar próximos passos e você vai gerar muito caixa aqui e muito caixa aqui pela primeira vez em 7 anos eu consegui vendendo isso aqui ter resultados equivalentes a isso aqui porque eu consigo vender muito mas qual que é a vantagem a minha taxa de conversão aqui é altíssima você tem uma ideia a minha taxa de conversão nas últimas campanhas ficou em quase 10% 9,23% é uma taxa de conversão insanamente alta mas por quê? a galera tá ancorada me vê vendendo coisas de 5, de 10, de 15 de 50 mil e quando eu ofereço esse negócio de 97 compra sem pensar pros americanos de compra no brainer o cara nem pensa ele só vai lá e compra então eu vou te dar um conselho mais uma vez se você não aproveitar essa brecha aqui high ticket você vai ter extrema dificuldade pra vender isso aqui extrema dificuldade pra vender isso aqui se você hoje vende bem isso aqui mas você não conseguir trazer pra cá você vai ter extrema dificuldade pra vender isso aqui ah, o meu treinamento tá difícil de vender se você é consultor e você já tá com dificuldade pra vender consultor de 1.500 reais pode esperar o que vai acontecer daqui a pouco você vai ter mais dificuldade ainda você vai entrar naquele mesmo galera que lavou o de preços da vida dos sites da vida daqui a pouco tá vendendo negócio por 500 reais por 600 reais você precisa pagar seus pontos então você vai cada vez descendo de nível descendo de nível descendo de nível então assim se vocês não começarem a ancorar mais isso aqui vocês vão ter dificuldade eu posso chegar e vender um treinamento de 2,97 eu posso chegar e vender um treinamento de 47 eu posso chegar e vender um treinamento de 97 porque eu tenho muita ancoragem então isso aqui impacta na autoridade do postamento porque eu tenho sempre esse aqui como foco eu vendo esse aqui o tempo todo eu passo a maior parte do tempo falando sobre isso aqui mas pra vender isso aqui você precisa de métodos de estratégia você precisa saber qual produto que você vai vender qual oferta que você vai fazer qual estratégia que você vai seguir e o objetivo agora é eu não quero pessoas que eu vou dar uma aula eu quero pessoas que eu vou ajudar a montar essa estrutura eu vou ajudar essas pessoas que vão colocar isso pra executar essa estratégia então eu vou fechar mais algumas vagas pra galera que vai entrar hoje e vai dar esse próximo passo na minha mentoria por mim individual vou fechar o restante da agenda pra galera que quer dar esse próximo passo então se você quer a minha ajuda individualmente você vai ter duas reuniões individuais eu, você você e eu depois tem quatro encontros em grupo como os que vão acontecer hoje vão acontecer outros mas o que vão acontecer hoje você tem direito a quatro você vai acontecer em grupo onde eu entro no detalhe da estratégia eu abro a ferramenta de meu marketing eu mostro meus anúncios eu mostro quanto que eu tô comprando de tráfego eu tive todas as ajudas e eu ajudo em todas as partes técnicas eu compartilho os meus slides eu mostro a minha cópia eu mostro absolutamente tudo imagina um grupo celebra de pessoas que estão ali na mesma meta e eu ajudando a galera a dar esses próximos passos então tem tem consultor que vai começar a fechar consultoria de alto valor tem empreendedor de serviço que vai começar a se instalar tem todos os perfis que você possa imaginar depois tem aí a sua comunidade que você fica participando de outras aulas ao vivo investimento de 5 mil reais você pode parcelar em 12 parcelas de 491,67 centavos mais ou menos isso eu vou pedir pra equipe colocar o link aqui no chat pra você entrar em contato pelo whatsapp e você que está aqui conversando comigo ao vivo você que está participando dessa apresentação você vai falar equipe eu tenho interesse na metade individual eu tenho interesse nas próximos passos você vai conversar com a equipe a equipe vai te explicar os detalhes a equipe vai te conhecer um pouco mais e se for o teu momento se for pra você se for o teu perfil você vai dar os próximos passos então clica aí conversa com a equipe eu vou colocar aqui o link agora pra você conversar com a equipe e aí você vai falar equipe eu estava presente na reunião eu quero a ajuda do Natanel individualmente eu quero ter essa reunião individual eu quero ter esse acompanhamento em grupo mas principalmente eu quero implementar essa estratégia então eu vou ter aqui quatro metas com você a minha primeira meta a nossa primeira reunião vai ser sobre isso te ajudar a criar o primeiro programa High Ticket pra que você possa vender todos os dias você vai vender todos os dias é isso que eu quero que você se concentra você vai se concentrar e vender todos os dias depois nós vamos trabalhar um tema específico uma mentoria temática pra que você possa vender em grande volume também todos os dias depois nós vamos trabalhar o teu mix de produtos segundo eu vou te ajudar eu vou mostrar a construção de tráfego a estratégia de tráfego você vai ter a oportunidade de compartilhar as campanhas que você tá fazendo mandar print essa é a campanha que eu tô fazendo é isso que eu tô fazendo e nós vamos te ajudar a colocar essa estratégia pra rodar eu vou te ajudar a fazer tua presença online definir tua copy definir aquilo que você vai postar aquilo que você vai fazer aquilo que você vai executar pra que você possa ter volume você nunca mais ficar parado não sei o que postar a gente vai te ajudar a ter um cronograma de copy um roteiro de copy pra você vender todos os dias estratégia de whatsapp vou mostrar pra vocês as ferramentas que a gente usa os posts que eu faço as estratégias que a gente trabalha como que você vai gerar esse salto modelos de copy pra você executar nas suas aulas ao vivo e o mais importante como é que você negocia como que você negocia uma mentoria individual como é que você negocia uma mentoria temática como que você faz campanhas de urgência as campanhas que eu faço pra vender cursos duram 24, 48 horas eu não vou passar uma semana fazendo aula pra vender um curso eu vou vender ali em dois, três dias e acabou e gera um boom de vendas e volta pra programação natural então você não tem a oportunidade de passar por todas essas etapas as estratégias de vendas eu vou explicar como é que você faz uma série de aulas pra vender três vídeos dois vídeos como é que você vende uma mentoria high ticket como é que você vende uma mentoria temática como é que você vende curso com essas três aulas reuniões no Zoom como é que você faz essa reunião no Zoom como é que você coloca pessoas na reunião no Zoom como é que você identifica se é pra você reunião no Zoom ou não não é pra todo mundo muitas vezes página de vendas oficial como é que você deixa uma página bem detalhada pra você vender sua mentoria vídeo de apresentação sequência de mensagem então pra você que quer se posicionar como um mentor high ticket que vai monetizar todas as camadas de produtos a mentoria por meio individual vai te ajudar nesses próximos passos então aqui eu não quero só te ensinar o que é o modelo de negócio da mentoria eu quero te ajudar a criar o teu posicionamento forte como mentoria mesmo que faça parte da tua estratégia vendendo outras coisas mesmo que você seja um dono de agência só querendo atrair novos clientes pra sua agência que você seja um dono de agência que fala não, eu quero atrair bons clientes beleza, use a sua estratégia porque no mínimo você consegue aumentar o ticket médio do teu negócio da tua oferta combinado? então tá aí o link dá um oi agora pra galera que tá dando um oi agora tem aí os bons especiais tem os modelos especiais que você vai passar com o meu time a galera que vai dar um oi agora no WhatsApp vai falar equipe eu quero entrar na mentoria individual nós vamos liberar mais algumas vagas pra gente fechar essa agenda e aí eu vou voltar pra programação de falar de outros treinamentos de falar de outros programas mais acessíveis só que sem esse foco premium sem esse acompanhamento então se você pode você faz parte daquele perfeito que fala assim quero ter resultado agora quero ter uma ajuda do Nathanael individual quero fazer parte dessa experiência mais premium mais completa esse é o teu momento pra você dar esses próximos passos tá bom? um produto de 27 reais não é pra dar retorno financeiro e sim pra ajudar a divulgar o sistema e puxar o tráfico ou não é bem assim não é bem assim isso é muito antigo um produto de 27 reais pode colocar e muito lucro pra você um produto de 27 reais você pode investir 10 e gerar por exemplo 50 então sim ele pode gerar tráfico essa ideia de produto que não gera tráfico é antiga que é o que a galera tá disseminando agora isso é muito antigo nos Estados Unidos ninguém vai mais sobre isso 10 dólares já pode dar tráfico 10 reais já pode dar tráfico então não tem nada a ver isso não tem nada a ver isso hoje é o primeiro encontro quais as próximas datas depende do momento que você vai entrar depende do grupo que você vai fazer parte a galera que tá entrando hoje já pode ter encontro hoje mas quando nós liberarmos vagas no futuro a gente trabalha com um calendário diferente e é aquela coisa pra alguns de vocês o resultado precisa acontecer em agosto não, Nathana tô bem então deixa pro próximo ano deixa pra fevereiro deixa pra março deixa pra depois o carnaval não deixa pra depois na semana santa semana santa você faz alguma coisa entendeu então pra galera que ganha o resultado agora essa é a oportunidade a mentoria temática é quando você pega pedaços da sua mentoria premium e você oferece uma solução específica para o teu público por exemplo eu tenho escola de mentores o escola de mentores é uma mentoria temática eu falo só sobre mentoria na mentoria premium eu falo de mentoria e de outras campanhas de outras estratégias e de outras bastidores que você vai trabalhar Nathanael campanha pra whatsapp é de conversão com mensagem depende depende da estratégia que você vai utilizar toda essa parte técnica toda essa parte estratégica todos esses detalhes eu vou mostrar na mentoria premium não só mostrar eu vou te ajudar porque não dá aqui Daniel pra fazer um modelo pra todo mundo depende da verba que você tem alguns aqui tem uma verba maior pra investir alguns aqui já tem audiência por exemplo quantos de vocês aqui já tem audiência já tem alunos já tem seguidores então nós vamos começar fazendo uma campanha para as pessoas que já engajaram com você não faz sentido não tentar vender pra essa galera que já te acompanha Nathanael eu já tenho lista de clientes então vamos começar pela lista dos teus clientes Nathanael eu não tenho absolutamente nada então a gente tem que começar a criar esse público do nada do zero então é isso que vocês precisam em consideração porque eu não compro tráfego direto pro grupo do whatsapp eu compro tráfego pros meus posts no instagram que a pessoa vai mandar mensagem em box e aí ela pode ir pro grupo do whatsapp então dependendo do do modelo você não vai mensurar uma conversa imediata assim você vai mensurar primeiro o engajamento que gera uma conversão a pessoa mandou mensagem em box a pessoa comentou recebeu mensagem em box a pessoa entrou numa automação depende da estratégia que você vai trabalhar depende do modelo que você vai colocar em prática combinado? então é isso vou ficando por aqui temos poucas vagas pra gente fechar oficialmente chocou de bola a galera já tá chegando aqui pra conversar por aqui então nem todo mundo que fala com a equipe vai conseguir uma vaga obviamente nós liberamos algumas vagas pra gente fechar esse nosso calendário esse nosso cronograma mas eu queria ter a oportunidade de falar ao vivo e explicar os detalhes sobre a mentoria e sobre o que nós vamos fazer esses bastidores então quando vocês olharem pessoas agora que vocês nunca viram no mercado chegando vendendo mentoria arrebentando começando a vender mentoria a retirar todos os dias são pessoas que passaram pela nossa mentoria que passaram pelo nosso programa eu vou ajudar no branding no posicionamento na estratégia de copy na estratégia de tráfego no mix de produtos no calendário das campanhas nas postagens nas mídias sociais negociação nos bastidores estruturação da equipe 360 então são pessoas que vão ser ajudadas em todos os aspectos e a gente vai dar essa acelerada nesse grupo então é isso que é importante pra você levar em consideração tá bom? dar direito a trazer um sócio tem pessoas que levam sócio tem pessoas que colocam a equipe pra participar da reunião eu já fiz reunião que tava a equipe um sócio três pessoas da equipe o cara de outra agência na sua reunião individual você leva quem você quiser nas reuniões em grupo você pode colocar o seu sócio pra participar também a equipe pode participar mas você tem que ter um representante oficial então vamos imaginar que você seja representante oficial você é o cara que tá ali conversando comigo o sócio pode fazer perguntas ali com você? pode mas você é o representante oficial então você vai ter duas reuniões individuais uma reunião comigo no Zoom ali a gente tem um momento pra você pra você falar das suas mesmas falar dos seus watchdores o que você quer fazer o que você tá buscando o que você tá procurando depois de terminar isso a gente vai pro grupo no grupo é que a gente vai pra parte da implementação e a gente consegue dar esses próximos passos combinado? então é isso galera vamos ficando por aqui mais uma vez está aí o link pra você conversar com a equipe e quem sabe você consiga aí mandar as poucas vagas pra fazer parte da minha mentoria premium individual e eu ajudar a tua empresa a dar esses próximos passos combinado? é isso um grande abraço fiquem com Deus e até a próxima fui e até a próxima tchau 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 tchau